Música Vamos seus moleques, vençam, chegam aí! Mas nós não fizemos nada! Eu disse, vençam! Tá bem, pode falar. Bem, estamos no Natal e todo Papai Noel desce por uma chaminé, não é? É! E já repararam que não tem chaminé na casa da gente? É! Então nós temos que fazer uma chaminé, né? É! Ô Cascão, não é? Papo, piso, piso, piso! Como é? E a chaminé? É mesmo! E os tijalos? Eu alanjo alguns. E eu também. Legal! Mas a chaminé vai ser na minha casa. Vamos buscar os tijolos. Muito, Mônica. Aqui tá bom. Segura ele! Segura ele! Siga aquele carrinho! Vamos andando, vamos andando, que a nossa chaminé tá atrasada. Economizamos a escada, né? Mas... E pra pegar o material? Seu manjinho pra juntar. Boa! Cebolinha, vou usar o seu sapato pra... Ué! Cadê você? Chamou, Mônica. E pra fazer o material pra cima? Força demais, Mônica. De novo, turma. Oh, Mônica, mas atenção. E se a gente montar a chaminé aqui e depois levar lá pra cima? Um glicol. Obrigado, obrigado. Agora é com você, anjinho. Tudo eu, tudo eu. Como é que Papai Noel vai passar por aqui sem buraco no telhado? Nossa! Temos que dar um jeito nisso! Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL